Quem é ele? É Jesus de Nazaré. Nada de bom pode vir de Nazaré. Até a Sagrada Escritura diz isso. Ah... Eu sinto muito, mas... O modo mais fácil de me fazer entender é contando-lhes uma parábola. Um lavrador estava semeando no seu campo. E algumas sementes caíram no solo. E as aves as comeram. Algumas sementes caíram nas pedras e secaram. Mas algumas sementes... Algumas sementes caíram em boa terra. E o trigo cresceu o bastante para alimentar uma nação. Podem me ouvir? Ah, estamos ouvindo bem. Eu sou o lavrador. O lavrador sou eu. E dois mais dois são quatro. Outro lunático. Rabino. Me diga. Se és o lavrador... E nós, as pedras... O que é a semente? O que é a semente? O amor. O amor ao próximo. Fácil dizer. Talvez seja um bom conselho, mas para um outro mundo. Estas pessoas estão famintas. Primeiro alimente-as, depois fale. Escutem, eu também achei que Deus estava irado, mas não acho mais. Ele costumava avançar sobre mim como um pássaro selvagem e cravava suas garras em minha cabeça. Mas então, uma manhã, ele veio a mim. Ele soprou sobre mim como uma brisa fria e disse, levanta-te. E aqui estou eu. E você irá para o inferno. E histórias infantis? São histórias infantis. Como poderão nos ajudar? De que tem fome? De que tem sede? De justiça. Justiça. E de pão? Pão. Também pão. Estão sedentos de justiça. De que sejam tratados de uma forma justa. De que os tratem com respeito. O que estou dizendo é, Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Porque eles serão fartos. Nunca mais voltarão a ter fome. Terão o devido valor. O valor do amor para amar, compartilhar e consolar. Terão a coragem de fazer o bem. E você que está de luto. Bem-aventurados os que choram. Terão Deus para confortá-los. Não precisarão do homem para isso. Os humildes e os que padecem, Esses também serão bem-aventurados. E os misericordiosos, os pacíficos, os doentes, os mansos e os pobres de espírito, Serão todos bem-aventurados, porque deles é o reino dos céus. E acreditem. Acreditem. Ai de vós, os que agora rides. Porque gemereis e chorareis. Ai de vós, os que estáis fartos, porque vireis a ter fome. E os ricos serão pobres para sempre. Não, escutem, eu não disse morto. Eu disse amor. Eu disse amor. Chega, vamos. Não, pai, eu fico. Temos que trabalhar. Preciso de você. João. Venha. Sinto muito, pai. Eu também vou ficar. Ah, não, não. Vocês dois não. Vamos. Tchau. 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 Tchau.